Gésner, qual é o potencial de impacto desse programa? Olha, acho uma medida extremamente positiva. Esse número da matéria, Vila Rodrigo, é impressionante. 14 anos de média de idade, num mundo que evolui a uma velocidade exponencial, alucinante, não dá. É muito antigo e quase 40% já está sucateado. Então, a gente precisa investir mais. Eu queria chamar a atenção dos espectadores. Na próxima semana, a gente vai ter a divulgação das contas nacionais. Olhem um componente, que é o investimento, que é fundamental para o crescimento, para a geração de emprego, para o aumento da produtividade. Produtividade é essa que reperrute sobre o salário. Então, isso é essencial. Em 2023, o PIB até cresceu 2,9%, porém, a formação bruta de capital fixo, o jargão para investimento, caiu 3%. Então, isso precisa mudar, justamente para o país ser mais competitivo, para aquilo que a gente falava no início. A gente precisa aumentar a competitividade. Daí, a importância do investimento. Eu acho uma medida na direção correta. Agora, Vila, esse é o tipo de benefício tributário que pode trazer resultado no momento que a gente discute, né? Revisão de benefícios e etc. Sim, sim. Essa é uma discussão importantíssima, né? Porque, por outro lado, há uma série de incentivos dados na esfera, especialmente estadual e mais ainda da União, e não há acompanhamento nenhum. Essas renúncias fiscais, vamos chamar assim, dizem que a União é cerca de 350 bi, o governo do Estado de São Paulo cerca de 83 bi. É uma festa anual, né? Então, isso tem de mudar. Agora, tem de ter um trabalho, acompanhamento e ver efetivamente aquilo que está sendo efetivamente investido, né? E essa questão levantada pelo GESN, que nós temos um problema, 2014, 2015, 2016, foi o pior triênio econômico da história republicana. Isso tem um custo para o país. Nós demos um salto para trás de cerca de 7,5%, aproximadamente, no caso do PIB. Então, e nós passamos uma série de turbulência política, que teve um efeito devastador no campo econômico, e aí teve a Covid-19. Em suma, tivemos uma série de dificuldades. Daí a necessidade central de planejamento. Sem planejamento, a economia não vai para frente. O Brasil precisa ter cuidado em relações. Quando ele falou Brasil, não é só o governo federal, é também, estamos falando das 27 unidades da federação e as prefeituras, mas no caso do governo federal, porque o Ministério do Planejamento dá ideia, que só faz o orçamento. Não é que o orçamento é importante, evidentemente que é, mas precisa planejar. Nosso primeiro ministro de planejamento foi alguém pouco importante, foi o Celso Furtado, quando foi criado o Ministério do Planejamento em 1963. E quando nós tivemos uma boa tradição do planejamento, o Brasil cresceu muito. Quando nós perdemos essa capacidade de bem planejar, por uma série de razões, evidentemente que não só essa, o país não foi nada bem no campo econômico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.